Uma missa marcou a inauguração da Capela Velório de Caratinga. Foram investidos R$ 443 mil na obra. Deste total, R$ 400 mil foram de emendas parlamentares e R$ 43 mil de contrapartida do município. No local, podem ser realizados até cinco velórios ao mesmo tempo. Para o prefeito de Caratinga, a capela irá proporcionar maior conforto às famílias. Dá mais conforto às famílias que, no momento da dor, que perde seus entes queridos, tinham tanta dificuldade para um local onde velar os seus entes queridos. Eu tenho que agradecer muito à Congregação dos Sacramentinos que ao longo desses anos todos cederam esse espaço para poder velar os mortos das pessoas. Eu digo que há 11 anos que foi pensado isso. Eles cederam espaço para a construção da escola, para a construção da unidade de saúde. Em troca, nós construímos a Capela Velório. Isso não foi feito. Mas conseguimos concluir com recursos de emenda parlamentar de Adalclever Lopes, com recursos do município, com a boa vontade dos vereadores, com o movimento MAC, que ajudou muito. Ou seja, toda a sociedade hoje. Então eu entrego essa obra para a sociedade, para que aqueles, na sua maior dor, no seu suprimento, não tenham a preocupação de ficar buscando o local. É um espaço público para que possam velar seus entes queridos. A Capela Velório poderá ser utilizada por todos os moradores da cidade. O espaço será coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Um telefone será disponibilizado para que as famílias e funerárias possam utilizar as salas. São cinco espaços, na verdade, podem estar acontecendo ao mesmo tempo. E aí vai estar funcionando. É só fazer o contato, que seja pela funerária, ou pelo nosso telefone mesmo, que vai ser encaminhado às igrejas. Vou encaminhar as funerárias também, e as pessoas vão ter acesso a essa informação, caso seja necessário. Erguida em um espaço cedido pela Diocese de Caratinga, a Capela Velório foi uma iniciativa do Movimento Amigos de Caratinga, um grupo de pessoas que se encontra para discutir melhorias para a população do município. O MAG, nós nos reunimos justamente para fazer alguma coisa pela cidade de Caratinga. Então nós tivemos essa ideia de mexer com essa oportunidade de lidar com isso e convocamos o prefeito e tudo, e graças a Deus saiu a obra hoje, né? Como é que a senhora vê a importância dessa obra para os moradores de Caratinga? Nossa, a importância é enorme, porque realmente Caratinga não tinha um lugar decente, assim, para fazer um velório. E aqui é um lugar, vai ter lanchonete, vai ter tudo direitinho, né? Especial para poder acolher as pessoas de Caratinga, né? Durante a inauguração, nossa equipe percebeu goteiras em uma das salas da Capela Velório e que na parte de trás da obra será precisa a construção de uma calçada. Sobre a infiltração no teto, o secretário de obras afirmou que as goteiras foram causadas pelo entupimento de uma das calhas, mas que o problema já foi resolvido. Dentro dessa semana, nós tivemos um período de chuva, aí descobrimos que a calha nossa está entupida. deu vazamento, jogou para a laje, então como não deu tempo de secar, já estava programada a inauguração para hoje, então está dando essa infiltração, mas já foi corrigido, fizemos a limpeza da cara, não vai acontecer isso mais.